Joiner de Lima, de 22 anos, foi preso por policiais do Canil e apresentado na Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, acusado de tráfico de drogas. Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Cidade Jardim, onde abordamos um indivíduo, que segundo o mesmo era usuário, e indicou onde tinha um indivíduo que fazia a venda do entorpecente. Foi feito um patrulhamento nas mediações, tivemos êxito de encontrar esse indivíduo, onde o mesmo alegou que guardava droga, uma vizinha dele. Foi pego uma caixinha com 15 pinos e depois mostrou na casa dele, debaixo da pia, e guardava o restante e as embalagens para as drogas. No total, 41 pinos com cocaína, três pedras de crack e algumas embalagens foram apreendidas pelos policiais. O indivíduo, que já tinha passagens por outros crimes, foi recolhido à cadeia.